A CIDADE NO BRASIL 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 Porque a gente em todo o mundo unido tem muito poder, eu quero canalizar toda a energia positiva Pra que vocês possam voltar pras suas casas na paz Com a bênção, o rei dos reis, criador do sonho da terra Com a bênção, o rei dos reis, criador do sonho da terra Com a bênção, o rei dos reis, criador do sonho da terra Com a bênção, o rei dos reis, criador do sonho da terra Música Música Abençoe a cada um de vocês, o reggae style agradece, valeu! Música 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 Música